A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar Tem que respeitar Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Vou passar, vou passar, só que aqui eu não tá sim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Vem foder com meu peru que agora tu vai enlouquecer Vem foder com meu peru que agora tu vai enlouquecer Vem foder com meu peru que agora tu vai enlouquecer Vem foder com meu peru que agora tu vai enlouquecer Esse é o Alex Vitinho Vou passar, vou passar, só chequinha no cacete Vou passar, vou passar, só chequinha no cacete Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Só chequinha no cacete Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho e você tá batido Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho e você tá batido Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho e você tá batido Eu fude com o meu peruque, agora tu vai enlouquecer Des Moins com o meu peruque Obrigado.